Dizem que o caboclo d'água é lendário Mas no fim, pescador me dizem Que esse bicho existe mesmo Nas águas do Tietê Que esse bicho existe mesmo Nas águas do Tietê Estava pescando uma noite Quando o bicho apareceu Que susto, seu moço, que susto Que susto que o bicho me deu Que susto que o bicho me deu Dizem que o caboclo d'água é lendário Mas ouvi pescador me dizer Que esse bicho existe mesmo Nas águas do Tietê Que esse bicho existe mesmo Nas águas do Tietê Morindo cabeça de homem E uma barba de leão Que medo, seu moço, que medo Que medo, seu moço, que medo Que medo de assombração Que medo de assombração Dizem que o caboclo d'água é lendário Mas ouvi pescador Mas ouvi pescador Me dizem Que esse bicho existe mesmo Nas águas do Tietê Que esse bicho existe mesmo Nas águas do Tietê Nas águas do Tietê